É isso mesmo, Mônica. Império da Uva é mais uma escola que vai mostrar a força das mulheres com esse enredo do Laroyer. E eu tô aqui agora com os dois coreógrafos da Comissão de Frente, a Carla Flor e o Júnior Ribeiro, que vão falar um pouquinho pra gente também. Carla, o que a Comissão de Frente vai trazer pra Avenida hoje? Ela vai trazer a magia dessa mulher, o poder que ela teve enquanto estava aqui na terra, quando ela ambientava a Espanha e depois quando ela se torna uma entidade. Vai trazer o poder dessa guerreira, dessa rainha. E Júnior, a Comissão de Frente é uma comissão que é avaliada nos quesitos, recebe ponto, é uma responsabilidade muito grande. Sim, é uma responsabilidade imensa, boa noite pra todos, mas é uma responsabilidade que a gente já veio pronto, a gente ensaia, trabalha justamente pra isso, pra manter os 40. A gente entra com 40 e o nosso trabalho é manter e é isso que a gente vai fazer hoje aqui. As meninas estão todas preparadas? Sim, com certeza, com essa energia que a Padilha nos ajude e ilumine nosso desfile, né?